Espero Que seja eu a ver O que sucederá Que seja eu a ter O amor de minha amada Meu reino suspenderá Espero Que seja eu a ver O que sucederá Que seja eu a ter O amor de minha amada Meu reino suspenderá Meu reino suspenderá Meu cantinho é Do teu ladinho Ai, bem feito Meu reino É todo teu Meu cantinho É Do teu ladinho Só nasce onde sobrevive Meu reino É todo teu Meu reino É todo teu É todo teu És abenado É todo teu Meu reino todinho Meu reino todinho